Música Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende O nosso convidado de hoje é o advogado Ronaldo Mansur Ronaldo, seja bem vindo ao TV Atende Muito obrigado João Ronaldo, o final de ano está chegando Muita gente já está se preparando para as compras Para presentear amigos, familiares E nesse momento o consumidor deve ter alguns cuidados ao efetuar compras Com certeza João Quando se fala em cuidados que o consumidor deve ter no momento de efetuar a compra Nós temos que entender primeiro que o código do consumidor Ele não só serve para o consumidor se resguardar Mas como também para os comerciantes se alertarem De alguns cuidados que eles têm que ter na hora de ofertar e na hora de vender também Do jeito que eu vou tentar falar aqui ao longo dessa entrevista Alguns cuidados que os consumidores têm que ter É prestar muita atenção no prazo de validade dos produtos Prestar atenção quanto às informações que constam em cada embalagem de cada produto Ver se a informação está clara Se o produto for importado é obrigatório que haja a tradução dessa embalagem para a língua portuguesa O que mais acontece nessa época do ano são ofertas e propagandas que às vezes iludem os consumidores que têm aquela ansiedade pela compra Então prestem muita atenção com relação a essas ofertas Se o preço que você está pagando é exatamente o preço que lhe foi ofertado Principalmente nas promoções que aparecem um número muito grande e alguma letra muito pequena Alguma coisa tem, tome muito cuidado Sempre peça comprovantes da sua compra, comprovantes da entrega do produto São pequenos cuidados que vocês têm que ter Mas que tanto na hora da compra quanto no futuro vão lhe trazer muita tranquilidade Ronaldo, a pessoa que fez uma compra, ela pode desistir dessa compra? Quando a compra é realizada pela internet O consumidor, ele tem 7 dias a partir do recebimento do produto Para desistir da compra imotivadamente Significa que independente se o produto tiver defeito ou não Ele pode sim desistir da compra O que não acontece se a compra for feita na loja física No caso, se ele fez uma compra de um produto Esse produto chegou com defeito Como que ele deve agir nesse caso? Bem, vai até uma dica para os comerciantes neste ponto Quando o consumidor, ele compra um produto e o produto vem com defeito Primeiramente, o que nós temos que entender? De quem que o consumidor pode exigir por esse defeito? Em regra, o costume é que o consumidor possa escolher de quem que ele possa cobrar por esse defeito Seja do fabricante ou seja do comerciante, do lojista que lhe vendeu esse produto Normalmente, o consumidor escolhe pelo lojista porque é a pessoa mais próxima dele E o que ele deve fazer? O consumidor tem até 90 dias para os produtos duráveis para trocar, para exigir uma reparação àquele defeito Como ele deve proceder? Ele leva este produto com defeito à loja onde ele comprou Munido do comprovante de pagamento ou qualquer coisa que prove que ele comprou naquela loja O comerciante, e aí vai a dica comerciante O comerciante, ele tem que guardar uma cópia daquele comprovante contendo o produto que foi devolvido O defeito e a data da entrega, principalmente A partir deste momento, o comerciante vai ter 30 dias para sanar, para resolver aquele problema Passados 30 dias, se o comerciante não conseguir resolver aquele problema O consumidor tem direito a ou ter um produto equivalente Ou a ter a restituição do seu dinheiro corrigido Ou ainda o abatimento do preço deste referido produto Devido ao dano, ao defeito que ele tem Então, são essas três possibilidades que o consumidor tem Mesmo assim, se o comerciante não atender aos direitos do consumidor Recomendo, aconselho ao consumidor que procure o PROCON Faça uma reclamação E caso o PROCON não consiga resolver o seu problema Vá às vias judiciais Porque você tem o direito De acordo com o Código de Defesa do Consumidor Ainda falando sobre o direito do consumidor Numa compra feita pela internet Qual é o prazo que ele tem para receber esse produto? O prazo da internet e também da loja física Porque os dois funcionam da mesma forma Ele tem que ser pactuado, contratado entre as duas partes Por isso é muito importante que o consumidor preste muita atenção Na hora das informações do produto Porque a data da entrega, ela tem que constar em algum lugar Seja no contrato ou no comprovante de compra deste produto O Código, a lei, não fala em uma data específica Principalmente no Estado de Minas Gerais Mas, uma vez que o comerciante se comprometeu a entregar num determinado tempo Em um determinado período de dias Ele é obrigado a entregar naquele tempo Se não, o consumidor tem o direito de ir ao PROCON Recomendo até que envie uma carta antes Para o comerciante Alertando da não entrega Vá ao PROCON Se o PROCON não conseguir resolver Vá às vias judiciais Procure um advogado Que o seu problema vai ter solução Para os comerciantes Você também deixa aí alguma orientação, alguma dica? Bem, com relação à entrega O comerciante, normalmente, ele tem que deixar muito claro Ele tem que deixar muito claro o prazo da entrega Não deixe de colocar o prazo na entrega E vai até uma outra dica Quando o produto não tem, porventura O comerciante esqueceu de colocar a data da entrega E o consumidor, por sua vez, esqueceu de exigir O dia da entrega O bom costume Fala que o consumidor tem que esperar Sete dias úteis E depois, se o produto não for entregue nessa data Adotar os mesmos procedimentos Enviar uma carta ao comerciante Depois procurar o PROCON E depois as vias judiciais Ao comerciante, o meu conselho é Fique atento aos direitos do consumidor Porque com alguns cuidados Vocês podem evitar problemas futuros E principalmente manter a credibilidade do seu comércio No caso de troca de Natal Existem casos de presentes E muitas vezes esses presentes não vão acompanhados Do comprovante da compra Como agir nesse caso? É um problema muito comum A pessoa tentar trocar o produto Sem o comprovante de pagamento Mas esse assunto merece ainda Uma informação muito importante Essa é uma das melhores dicas ao comerciante O consumidor tem que entender Que a lei Se o produto não tiver defeito nenhum O comerciante não tem o dever legal De trocar nenhum produto que não tenha defeito Por que o comerciante faz essa troca Do produto sem defeito? Pela prática do bom comércio E uma dica para o consumidor é Sempre que comprar um produto Verifique se a loja adota a política da troca E principalmente peça por escrito O prazo máximo para essa troca ser realizada Quando ele não tiver nenhum comprovante De pagamento Seja uma nota, seja um comprovante simples Ele pode trocar esse produto? Pode Qualquer comprovante Seja ele de qualquer natureza Ele pode ter alguma força Com relação a uma possível declaração Do próprio estabelecimento Mas a relação consumidor e comerciante Não é abalada Se ele não tiver o documento Ele pode se utilizar De boletos de cartão de crédito Ele pode se utilizar de testemunhas De vídeos Enfim Ele pode elaborar a prova Que estiver ao alcance dele Para provar que ele comprou Aquele produto naquele estabelecimento Outra coisa É que os estabelecimentos Normalmente eles têm uma segunda via Dos comprovantes De pagamento Então Peça A segunda via Por mais que não seja A obrigação do comerciante Lhe fornecer Peça uma segunda via Desse comprovante de pagamento Para você ter Esses documentos É que todos os documentos Relacionados a compra Tem que ser mantidos Junto com o consumidor Lógico que ele pode Trocar o produto Sem um comprovante de pagamento Mas Guarde o comprovante de pagamento Guarde os manuais De instrução Isso é muito importante Para Para uma compra Segura E principalmente Para evitar problemas No futuro Tá certo Ronaldo Eu agradeço a participação Do TV Atentos Esclarecimentos E espero que os consumidores Fiquem atentos Nesse final de ano Eu agradeço A vocês E Desejo Boa compra Aos consumidores Boas vendas Aos comerciantes E fiquem atentos Ao código do consumidor Porque ele Não só Defende o consumidor Como também Ajuda muito Aos comerciantes Ok Ronaldo Obrigado Conversamos hoje No TV Atentos Com o advogado Ronaldo Mansur